Amigos e amigas de São João da Ponte, aqui o deputado federal Zé Silva, peço seu apoio e seu voto para o vereador Alex Renovação, 17123. Ele que trabalha com os agricultores familiares, através da assistência técnica, principalmente na área de apicultura, trabalhou no projeto do Helder Câmara, que foi uma grande conquista do nosso mandato, já que esse projeto era só no Nordeste do Brasil, depois de 11 anos conseguimos trazê-lo para Minas Gerais e o Alex trabalhou aí em São João da Ponte com 20 famílias, tendo assistência técnica. Ele também trabalhou no Agroamigo por 4 anos, atendendo as comunidades rurais, portanto preparado para defender principalmente a agricultura familiar. Então no dia 15 de novembro, para o vereador Alex Renovação, 17123.